Um foragido da justiça foi localizado pela polícia militar lá no conjunto José Jordano. Raul Lima de Matos, de 23 anos, foi preso pela equipe da ROCAM no conjunto José Jordano. Na abordagem, os policiais puxaram a ficha dele pelo copom e descobriram que Raul tinha um mandado de prisão em aberto. O motivo? Ele cumpria a pena por tráfico de drogas usando tornozeleira eletrônica, mas, segundo ele, perdeu o dispositivo. Como não compareceu ao Creslom para repor a tornozeleira, o homem também acabou perdendo a liberdade. Não, escapou. É? Mas faz quanto tempo que já que escapou? Seis dias atrás. Você não compareceu lá no Creslom para trocar a tornozeleira? Não. Não? Você não viu na hora que escapou também, na hora que ela caiu? Não. Nossa, onde você estava andando? Eu estava bêbado, senhor. Foi que horário isso? Foi a noite? Foi de noite. Também não devia estar na rua na hora que você estava andando e perdeu ela, né? Verdade. Você está cumprindo pena pelo quê? Tráfico e furto. E agora, rapaz? Perdeu o benefício de bobeira, vai voltar para a reclusão, sistema fechado? Agora já era, né? Não está cometendo mais crime, não? Sossegado. Sossegado. Sossegado dele. Não foi muito convincente, não, né?